que os deputados façam seu registro biométrico no terminal, para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sob proposições sujeitas à apreciação do plenário. Chega à presidência requerimento de autoria do deputado Lucas Lasmar, solicitando que seja retirado de pauta o projeto de lei 181-2023, nos termos do artigo 131, parágrafo 1º, concurso com o artigo 32, inciso 3, do Regimento Interno. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Está retirado de pauta o projeto de lei 181-2023. Nós vamos suspender a reunião para entendimento. Me presta. SUS, na rede privada complementar, que integra a rede de atenção à saúde do Estado. De autoria do deputado doutor Jean Freire, relatoria do deputado Lucas Lasmar. Indago o relator se está em condição da emissão do parecer. Sim, com a palavra o deputado Lucas Lasmar. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 5.296-2018. De autoria do deputado Jean Freire, o projeto em análise assegura a equidade do tratamento dos usuários do SUS na rede privada complementar, que integra a rede de atenção à saúde do Estado. O projeto em análise visa assegurar o tratamento equânime aos usuários do SUS na rede privada complementar. Ele estabelece que tal tratamento deverá ser obedecido quanto ao acesso aos insumos, medicamentos e equipamentos, bem como na relação com os pacientes, garantindo que há as mesmas condições entre eles, os pacientes particulares. A matéria está no âmbito de competência desde a ativa estadual, conforme o dispositivo do artigo 24, parágrafo 12º da Constituição Federal, segundo a qual compete a União aos Estados e Municípios, aos Estados e Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre a previdência social, proteção e defesa de saúde. Dessa forma, as três esferas do governo detêm competência material para legislar sobre o assunto em saúde. Além de a matéria estar inserida em rol de competência legiferantes do Estado, o projeto não aflora normas algumas relativas à iniciativa do processo legislativo. Por isso, quanto ao juízo da admissibilidade de competência dessa comissão, em uma análise apenas formal, não há óbice à sua tramitação. Entretanto, é importante ressaltar que a equidade do tratamento na rede privada complementar deve se dar observando aos positivos os contratos e convênios pactuados entre os poderes públicos e estabelecimentos privados. Por isso, apresentamos a proposta de emenda número 1, com o parecer final. Conclusão. Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 5.296, de 2018, com a emenda número 1 a ser apresentada. Emenda número 1. Acresce ao artigo 2º o seguinte, parágrafo 2º, passando o parágrafo único a vigorar como, parágrafo 1º. Artigo 2º, parágrafo 2º. A condição econômica de tratamento a que se refere o capítulo deste artigo darão-se observando os positivos dos contratos e convênios pactuados entre o poder público e os estabelecimentos privados. Está em discussão o parecer. Presidente, só para fazermos uma posição sobre este projeto, acho que é um projeto de grande importância. Estamos tentando fazer isso em Oliveira, onde iniciamos uma reforma ampla dentro do hospital, onde a parte particular seja de forma igualitária ao do SUS, principalmente no aspecto dos pontos de atendimento municipais. E é um assunto que discutimos semana passada na Comissão de Saúde, onde não vemos na esfera federal a definição de quando devem ser utilizados os critérios da filantropia. No seguinte aspecto, quando falamos em produção do SUS em particular, que define os critérios mínimos de 60% do SUS, como vamos comparar um procedimento de baixa complexidade do SUS com uma de alta complexidade feita no particular? Então, essa é uma esfera em que estamos criando um projeto de lei para apresentarmos aos deputados federais para que os critérios sejam sempre utilizados da filantropia, do 60% do SUS, em cima dos procedimentos de baixa, média e alta complexidade. porque, senão, o hospital pode criar uma maquete de que ele está cumprindo os 60% do SUS dos procedimentos, mas os procedimentos de alta complexidade, ele está florando ele todo para o particular, para trazer mais rentabilidade. Então, trazer essa equidade no tratamento, ele é de suma importância para a gente poder fortalecer e dar o direito de quem mantém os hospitais filantrópicos, que é o SUS, que é o dinheiro dessa população mais carente. para discutir, senhor presidente. Com a palavra, deputado doutor Jean Freire. Presidente, muito obrigado, bom dia a todos vocês. Retornando agora da nossa terra do Vale de Cicchonha e, por sinal, onde eu tive a oportunidade dessa semana de visitar o hospital filantrópico, eu quero agradecer ao deputado Lucas Lasmar pelo belíssimo relatório. Veja bem, sempre, e eu me lembro quando foi que surgiu essa ideia. Às vezes, é nas andanças. Outro dia, o jornal O Tempo estava me perguntando sobre a questão dos nossos projetos de leis e nem eu sabia o volume de projetos de leis que nós tínhamos apresentado na casa. E aí eles falaram de onde surgem as ideias. Falei que, às vezes, nós estamos em um ambiente e passa um áudio para um assessor falando, olha, estou vivenciando isso aqui. Pense num projeto de lei assim. E não deve ser diferente com vocês. A gente vê muitas emendas parlamentares nossas servir a instituições filantrópicas que compram lá aparelhos maravilhosos de última geração e que serve ao plano de saúde e que serve ao privado, ao particular. Na hora de fazer uma cirurgia ortopédica, um arco ortopédico. E o oposto? O oposto não pode ser. Usar algo diferente para o SUS tem que ser assim, o local de atendimento. A gente está cansado de ver isso. A gente vê essa diferenciação. e não pode ter essa diferenciação. Eu me lembro muito bem que no hospital Vale de Jequichon, onde eu trabalhei, era solicitado e de maneira correta. A pessoa fez uma ficha pelo plano de saúde, o outro fez pelo SUS, ia seguir a fila. Se o plantonista é um só, ia seguir a fila. e está correto. Está correto. Então, deputado Lucas, muito obrigado. O nosso intuito em relação a esse projeto, você usou a palavra correta. Por mais que pareça ser igualdade, não é igualdade, é equidade. É a gente procurar cada vez mais dar mais a quem tem menos. Então, quero agradecer aos colegas deputados e solicitar aí o apoio para esse projeto de lei. Está em votação o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 528-2019, primeiro turno, dispõe sobre o serviço prestado por médico devidamente qualificado ao usuário do Sistema Único de Saúde, SUS, nas instituições públicas e privadas de assistência à saúde contratadas ou conveniadas com o SUS. de autoria do deputado doutor Wilson Batista, relatoria do deputado Charles Santos. Indago o relator se está em condição de emissão do parecer. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os colegas, todos os presentes. Senhor presidente, estou apresentando o requerimento, baixando a proposição em diligência para o Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais, CRM-MG, para a Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de Minas Gerais, para que informe sobre a possibilidade de profissional médico devidamente qualificado realizar atendimento médico ao usuário do SUS nas instituições públicas e privadas de assistência à saúde contratadas ou conveniadas com ele, mesmo não fazendo parte do corpo clínico destas instituições, conforme o proposto no projeto e análise. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de lei 3.122, 2021, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Alto Rio Doce o imóvel que especifica de autoria do deputado Agostinho Patrus, relatoria do deputado Charles Santos, a quem eu indago está em condição da emissão do parecer. Estou em condições, senhor presidente. Com a palavra o deputado Charles Santos. Obrigado, senhor presidente. O projeto de lei 3.122, 2021, trata de autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Alto Rio Doce o imóvel com área de 2.500 metros quadrados situado na Rua do Rosário ou Rua Oswaldo Cruz, naquele município, registrado sob o número 35.133, a folha 37 do livro 3F do cartório de registro de imóveis da comarca de Alto do Rio Doce. O parágrafo único do artigo 1º da proposição estabelece que o bem será destinado ao funcionamento da escola municipal Raul Soares. O artigo 2º determina a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado se, exaurido o prazo de três anos contados da lavratura, da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a finalidade assinalada. cabe observar que o prefeito de Alto do Rio Doce, por meio de ofício 237 de 2021, informou que o referido imóvel que já abriga a escola municipal Raul Soares está em condições precárias, sendo necessária a realização de uma reforma para proporcionar condições dignas aos alunos e funcionários. Por sua vez, a Secretaria de Estado de Governo enviou a nota técnica número 17 de 2022 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio da qual este órgão concordou com a doação do bem, uma vez que o Estado não tem projetos para a sua utilização. Nesses termos, não há óbice a tramitação da matéria, porém, apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1 com o propósito de adequar à redação do projeto a técnica legislativa e identificar o imóvel conforme os dados do assento registral. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.122-2021 na forma do substitutivo número 1 a ser redigido. Substitutivo número 1 autoriza o poder executivo a doar ao município de Alto Rio Doce o imóvel que especifica a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica o poder executivo autorizado a doar ao município de Alto Rio Doce o imóvel medindo 25 metros de frente e 100 metros de fundos situado na Rua do Rosário ou Rua Oswaldo Cruz naquele município registrado sob o número 35.133 a folha 37 do livro 3F do cartório de registro de imóveis da comarca de Alto Rio Doce. Parágrafo único. O imóvel a que se refere o CAPT destina-se ao funcionamento da Escola Municipal Raul Soares. Artigo 2º. o imóvel de que trata esta lei reverterá o patrimônio do doador se fim do prazo de três anos contados da lavratura da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º. Artigo 3º. Esta lei entre em vigor na data de sua publicação é o parecer, presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 3.864 de 2022, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Visconde do Rio Branco o imóvel que especifica de autoria do deputado Roberto Andrade relatoria do deputado Lucas Lasmar, a quem o indago está em condição da emissão do parecer. 3.864. 3.864. Sim, presidente. Com a palavra o deputado Lucas Lasmar. Só um segundo, por favor. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 3.864 de 2022. Relatório. De autoria do deputado Roberto Andrade, o projeto de lei empígrafe autoriza o Poder Executivo a dar ao município de Visconde do Rio Branco o imóvel que se especifica. O projeto de lei 3.864 de 2022 tem o objetivo de autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Visconde do Rio Branco o imóvel com área de 1,98 hectares situados no sítio Barrais. Naquele município registrado sobre o número 9.097 a folha 7 livro 2 do cartório de registro de imóveis da comarca de Visconde do Rio Branco para execução do projeto social de prática esportiva e de lazer aos municípios. O artigo 2 da proposição prevê a reversão do bem ao patrimônio estadual se a destinação almejada não for cumprida no prazo de cinco anos contados da laboratura da escritura publicada pública da doação para transferência de domínio de patrimônio público ainda para que outro ente da federação o artigo 18 da Constituição mineira exige avaliação prévia autorização legislativa licitação excepcionalmente à última exigência quando se trata de doação e permuta na forma da lei há que se observar também que no artigo 76 da lei federal 14.133 de 1º de abril de 2021 que institui normas para licitações e contratos de administração pública para bens imóveis o inciso o inciso primeiro deste dispositivo exige autorização legislativa e licitação na moralidade de pregão dispensada a esta última no caso de doação entre outros instituídos previstos em lei assim apesar de não haver óbvio se a tramitação da matéria em exame apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1 com a finalidade de adequar o texto à técnica legislativa e ratificar os dados cadastrais do imóvel conclusão em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.864 de 2022 na forma do substitutivo número 1 a seguir redigido substitutivo número 1 autoriza o poder executivo a doar ao município de Visconde do Rio Branco o imóvel que especifica assembleializativo do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1 fica o poder executivo autorizado a doar ao município de Visconde do Rio Branco imóvel com área de 1,98 hectares situados no lugar denominado Barral naquele município registrado sobre o número R21 9097 do livro 2 no cartório de registro de imóveis dessa cidade parágrafo único o imóvel que se trata do CAPT destina-se à execução de projetos sociais na prática esportiva e de lazer artigo 2 o imóvel de que se trata nessa lei reverterá o patrimônio do Estado afindo ao prazo de cinco anos contados a lavatura da escritura de doação não se tiver dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1 essa lei essa lei entra em vigor na data de sua publicação o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado o projeto de lei 3.903 de 2022 primeiro turno altera a lei número 18.030 de 12 de janeiro de 2009 que dispõe sobre a distribuição da parcela da receita do produto da arrecadação do ICMS pertencentes aos municípios de autoria do deputado Zé Guilherme de minha relatoria da qual eu passo a leitura do parecer de autoria do deputado Zé Guilherme a proposição em epígrafo altera a lei número 18.030 de 12 de janeiro de 2009 que dispõe sobre a distribuição da parcela da receita do produto da arrecadação do ICMS pertencentes aos municípios nos termos do parágrafo segundo do artigo 173 do regimento interno foi anexada a proposição ao projeto de lei número 4.100 de 2022 de autoria da deputada Beatriz Serqueira que estabelece a repartição do percentual mínimo de 10% do ICMS educacional pertencente aos municípios de que tratam o inciso 2 do parágrafo único do artigo 158 da Constituição Federal e das outras providências a proposição sobre o comento tem por escopo alterar a lei número 18.030 de 12 de janeiro de 2009 que dispõe sobre a distribuição da parcela da receita do produto da arrecadação do ICMS pertencentes aos municípios no que diz respeito a essa matéria e não existe norma instituidora de iniciativa legislativa privativa para deflagrar processo legislativo outro sim o tema se insere no domínio da competência legislativa estadual conforme estabelece o inciso 1 do artigo 24 da Constituição da República sendo o qual compete a União aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre o direito tributário e financeiro a emenda constitucional número 108 de 2020 alterou a forma de distribuição do ICMS ao dar nova redação ao inciso 2 do parágrafo único do artigo 158 da Constituição da República para determinar agora que no mínimo 65% e não mais 75 dos recursos serão distribuídos com base no VAF e que até 35% e não mais 25 serão distribuídos de acordo com o que dispuser lei estadual observada obrigatoriamente a distribuição de no mínimo 10 pontos percentuais com base em indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem e de aumento da equidade considerado o nível socioeconômico dos educandos observe-se então que a emenda constitucional número 108 trouxe importante alteração no critério de repartição das receitas do ICMS a qual necessita ser implementada no Estado a emenda em questão prevê que a União complementará no mínimo 23% do valor total do Fundeb esse percentual é distribuído em três complementações uma dessas complementações está prevista na linha C do inciso 5 do artigo 212a da Constituição Federal que destina 2,5 décimos pontos percentuais às redes públicas que cumpridas condicionalidades de melhoria de gestão previstas em lei alcancem evolução de indicadores relativos a atendimento e melhoria da aprendizagem com redução das desigualdades nos termos do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica a regulamentação do Fundeb foi realizada pela lei número 14.113 de 2020 esse é o artigo 5º inciso 3 essa complementação de 2,5% foi denominada complementação VAR no artigo 14 estão previstas as condicionalidades para a distribuição da complementação VAR e uma delas é o regime de colaboração entre estado e município formalizado na legislação estadual em execução nos termos do inciso 2 do parágrafo único do artigo 158 da Constituição Federal e do artigo 3º da emenda constitucional número 108 de 2020 por isso a proposição merece guarida pois busca elevar para 10% o percentual do critério educação de que trata a lei estadual número 18.030 de 2009 embora o projeto trate alterações obrigatórias decorrentes de determinação constitucional ele também possui em seu bojo alterações de outros critérios além do educacional os quais não se relacionam com a nova sistemática constitucional uma das preocupações que a casa deve ter com esta lei é de evitar a ocorrência de desequilíbrio na distribuição dos recursos assim visando minimizar o impacto da alteração que se faz necessária e no intuito de que a alteração na participação das diversas regiões do estado seja mais uniforme sem perder de vista o preceito de redução das desigualdades sociais e regionais previstas na Constituição da República bem ainda para adequar os critérios à realidade atual propomos algumas alterações por meio do substitutivo ao final além disso no tocante à cláusula de vigência propomos modificação de modo a prever que a lei entrará em vigor na data de sua publicação produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro do ano subsequente para fins de distribuição dos recursos cabe-nos opinar por força da decisão normativa da presidência número 12 de 2003 sobre a proposição anexada projeto de lei número 4.100 de 2022 que estabelece a repartição do percentual mínimo de 10% do ICMS educacional pertencente aos municípios de que trata o inciso 2 do parágrafo único do artigo 158 da Constituição Federal e das outras providências por se tratar de matéria análoga principal no tocante à alteração do percentual mínimo para a educação a ela se aplicam os argumentos anteriormente expostos no entanto destacamos que a proposição anexada contém alguns vícios na medida em que institui comissão permanente de trabalho trata de órgãos e entidades que a compõem bem como de sua estruturação a carta mineira seguindo as diretrizes da Constituição da República enumera no artigo 66 inciso 3 as matérias de iniciativa privativa do governador do estado as quais constituem desdobramentos do princípio da separação de poderes cabe então a esta autoridade política e apenas a ela a criação ou extinção de órgãos e entidades de administração direta e indireta do poder executivo o que abarca a organização e a estruturação de secretarias de estado órgãos colegiados órgãos autônomos e entidades autárquicas e fundacionais além disso entendemos que a aplicação da metodologia contida no projeto anexado com a criação de um índice mineiro de qualidade educacional é matéria que comporta uma análise mais profunda a cargo das comissões de méritos subsequentes entendemos finalmente que cabe a esta comissão a análise relativamente a obediência ao comando constitucional qual seja o cumprimento de condicionalidade para a distribuição da complementação VAR diante do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 3.903 de 2022 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 altera a lei número 18.030 de 12 de janeiro de 2009 que dispõe sobre a distribuição da parcela da receita do produto de arrecadação do ICMS pertencente aos municípios Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1 o artigo 2 da lei número 18.030 de 12 de janeiro de 2009 passa a vigorar com a seguinte redação artigo 2 os valores decorrentes da aplicação dos percentuais relativos ao critério de educação de que trata o inciso 5 do artigo primeiro serão distribuídos aos municípios com base em indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem e de aumento da equidade considerado o nível socioeconômico dos educandos nos termos no inciso 2 do parágrafo único do artigo 158 da Constituição da República parágrafo primeiro a distribuição aos municípios dos valores a que refere o capo será referenciada no índice de educação do município calculado na forma do anexo 3 desta lei observada a seguinte proporção inciso 1 parcela de 50% do total para os municípios com base no índice de desempenho escolar e de participação apurado conforme os resultados das avaliações externas de desempenho dos estudantes do segundo e do quinto ano do ensino fundamental promovidas pelo Estado e nas taxas de participação nessas avaliações considerado o nível socioeconômico dos estudantes inciso 2 parcela de 20% do total para os municípios com base índice de rendimento escolar apurado pelas taxas de aprovação de abandono de adequação idade série dos estudantes inciso 3 parcela de 15% do total para os municípios com base no índice de atendimento educacional apurado conforme a taxa de atendimento educacional nos níveis e modalidades de ensino de responsabilidade do município e no percentual de oferta de educação em tempo integral inciso 4 parcela de 15% do total para os municípios com base no índice de gestão escolar apurado conforme os dados do censo escolar e indicadores pertinentes que considerem a infraestrutura escolar os recursos de acessibilidade a formação dos profissionais de educação e a efetividade da gestão democrática das escolas parágrafo segundo para os efeitos da distribuição a que se refere o inciso 1 do parágrafo primeiro o nível socioeconômico dos estudantes será mensurado por meio de questionário definido nos termos do regulamento a ser aplicado aos participantes das avaliações externas de que trata o referido inciso prevendo-se a publicação dos dados consolidados por município parágrafo terceiro os índices de participação de cada município serão apurados relativamente aos dados do ano civil imediatamente anterior calculados de acordo com a anexo terceiro desta lei e publicados pela fundação João Pinheiro até o dia 31 de agosto de cada ano com base em dados fornecidos pela Secretaria de Estado de Educação artigo segundo o anexo 1 da lei 18.030 de 2009 passa a vigorar no formato do anexo 1 desta lei artigo terceiro o anexo terceiro da lei 18.030 de 2009 passa a vigorar na forma do anexo 2 desta lei artigo quarto ficam revogados os incisos 2, 3, 9, 10 e 18 do artigo 1º e os artigos 5º e 11 da lei número 18.030 de 2009 artigo 5º esta lei entre vigor na data de sua publicação produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro do ano subsequente a sua publicação para fins de distribuição dos recursos é este o parecer o parecer está em discussão antes de passar a palavra eu quero aqui fazer alguns apontamentos bem breves até para tranquilizar a toda a comissão esse projeto deveria ter sido votado já no ano passado em virtude da emenda constitucional para que o estado também pudesse ter as aplicações melhoradas aperfeiçoadas na questão do ICMS destinado à educação esse projeto já sofreu um aperfeiçoamento legislativo eu quero fazer o registro aqui da participação do deputado Zé Guilherme que inclusive é autora agora do projeto mas que também enfrentou algumas questões que foram ponderadas pelo executivo através de dados e informações que foram fornecidas registrar o trabalho da deputada Beatriz Serqueira que também apresentou o projeto nesse sentido e que contribuiu para esse aperfeiçoamento registrar aqui o trabalho muito dedicado e técnico do deputado Rodrigo Lopes que está presente conosco aqui que fez um trabalho inclusive de equilíbrio nessa questão da distribuição do ICMS onde o projeto original o deputado doutor Jean Freire é importante aqui ele trazia inclusive um pequeno desequilíbrio regional isso foi sanado aqui para que a gente não tenha isso de forma alguma nas regiões do estado então houve um avanço nesse sentido e a comissão fez esse trabalho me coube na relatoria juntamente com toda a consultoria técnica da assembleia consultoria essa que eu também aqui rendo as minhas homenagens e a importância que foi o trabalho técnico da consultoria da assembleia nesse sentido para que a gente chegasse e avançasse num projeto de suma importância para o avanço da aplicação de recursos na educação mas sem sombra de dúvida com esse olhar atento a todas as regiões do estado para que não aconteça como já aconteceu em outras épocas aqui na assembleia e a gente não vai permitir que isso ocorra eu não tenho dúvida que esse projeto ainda vai ter um debate mais aprofundado principalmente na comissão de educação e também na comissão de fiscalização financeira onde ali as questões de mérito serão melhores debatidas mas eu não tenho dúvida nenhuma que nós conseguimos um avanço no aperfeiçoamento do que chegou a esta casa e o que nós estamos apresentando agora aqui na comissão eu peço a todos os membros que possam aprovar o parecer para que a gente possa sem dúvida nenhuma dar um passo a mais nesse sentido de melhoria na questão da destinação dos recursos do ICMS do Estado está em discussão o parecer com a palavra o deputado Rodrigo Lopes para discutir senhor presidente primeiramente quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje na CCJ cumprimentar aqui o nosso presidente Arnaldo e os deputados que compõem essa comissão doutor Jean Zela Viola Charles Lucas Lasmar falar da importância do impacto desse projeto de lei que foi apresentado pelo nobre colega deputado Zé Guilherme tem um outro projeto complementar da deputada Beatriz Serqueira que vem tratar dos critérios de distribuição do que diz respeito aos 10% da educação é importante a gente contextualizar que esse processo em si ele se dá no momento em que a emenda constitucional 108 colocou como uma questão constitucional que 10% de distribuição do ICMS ele se dê por meio da educação e principalmente da qualidade da educação e nós nos deparamos em Minas Gerais com a situação de que é o Estado que mais tem critérios de distribuição pela lei Robin Hood são critérios diversos que nós temos aí na nossa legislação o que dificulta tem Estado que tem dois critérios três critérios no máximo oito critérios e o nosso salvo engano é 18 ou 19 critérios de distribuição o que dificulta muito mais esse trabalho uma questão de imediata que seria mais simples como alguns Estados fizeram foi diretamente recortar 10% do valor do VAF que é o valor adicionado fiscal que traz hoje a questão do município que se desenvolveu que investiu nas leis de incentivo e isso nos preocupa bastante eu sei que desse tema que o deputado Lucas Lasmar também tem o domínio como teve a relação direta com a prefeitura eu enquanto prefeito que fui do município de Andradas a gente sabe o drama que é isso porque o município faz todo o processo de doação de terreno de concessão de benefícios e de repente ele perde uma fatia de 10% na questão do VAF eu acho justo e eu acho que já estamos até atrasados na aprovação desse projeto mas também não podemos fazer nada a toque de caixa e eu trago aqui uma preocupação que deve estar no radar de todos nós deputados estaduais principalmente aqueles que tem a relação mais próxima com os municípios na questão da reforma tributária hoje tratada no âmbito do Senado o texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados ela acaba totalmente com os critérios de distribuição estabelecidos pelas leis estaduais então óbvio que tem um tempo de transição mas da maneira com que está previsto hoje no texto aprovado pela Câmara o critério principal de distribuição é a população condicionando 85% 10% mantendo da educação de acordo com a emenda constitucional 108 e 5% é uma distribuição igualitária para todos os municípios então é uma pauta que nos preocupa o que nós estamos fazendo aqui nesse momento e esse projeto de lei sendo aprovado no plenário da Assembleia é garantir essa distribuição durante esse período de transição no entanto em sendo aprovada a reforma tributária nós vamos ter essa legislação estadual de CMS ela vai ser praticamente revogada é um tema que ainda está em discussão eu considero que ainda há tempo para isso então isso precisa ser tratado e eu tenho certeza que na maturidade que vai ser dada a esse projeto agora na comissão de educação e depois na fiscalização financeira nós vamos conseguir inclusive evoluir nos critérios de distribuição dos valores da educação entrando no mérito depois do assunto e podendo através de audiências públicas tratar disso com mais tranquilidade e calma mas eu quero parabenizar que a iniciativa do deputado Zé Guilherme da deputada Beatriz Serqueira e parabenizar de modo especial essa comissão pelos seus membros que aqui estão e principalmente nosso presidente aqui o deputado Arnaldo que fez um brilhante parecer e que buscou de maneira técnica e com muita ponderação construir esse equilíbrio entre regiões entre municípios de maneira em que o cidadão possa receber o serviço público através dos recursos que são repassados a cada município de Minas Gerais senhor presidente muito obrigado e devolvo a palavra para discutir o deputado Lucas Lasmar nós estávamos discutindo isso deputado sobre essas questões dos parâmetros de distribuição principalmente em relação ao VAF esse projeto de lei que tramita na Câmara Federal ela tem que ser alterada porque eu acho importante a gente premiar e manter o direito das cidades que são realmente produtoras daquele ICMS se o ICMS não acompanhar a origem como vai ser essa distribuição então todos os prefeitos vão falar assim opa nós não precisamos ir nessa ânsia de trazer emprego desenvolvimento para a nossa região porque vai ser feita a distribuição de forma igualitária e vai trazer acabando uma injustiça e nós temos municípios que são muito pequenos em relação à questão populacional como seria feito esses critérios e isso traria um impacto muito grande principalmente pelos grandes centros e isso com certeza vai impactar a saúde porque quando a gente fala do aspecto do polo hospitalar como por exemplo Belo Horizonte a gente vê que realmente é o centro onde é promovido toda a saúde pública do estado na sua na sua esfera de alta complexidade então a gente precisa fazer essa distribuição da melhor forma possível e presidente eu acho que a gente deveria também fazer uma construção junto com os líderes dos blocos para a gente também fazer a exclusão de alguns critérios de distribuição alguns critérios apenas 3 a 6 municípios são contemplados então a gente vê que realmente não faz sentido nenhum a existência de alguns desses critérios e eu acho que e defendo também que a gente possa criar alguns critérios de promoção àqueles municípios que já conseguiram colocar toda a sua eliminação de LED que tem as suas usinas fotovoltaicas que faz o fomento das cidades inteligentes e também a desburocratização principalmente na abertura de empresas então a gente tem que fomentar quem quer inovar então eu defendo essa pauta e eu acho que é de suma importância e também vou apresentar aos líderes eu tenho um projeto de lei que quero agregar um pouco sobre esse projeto não no aspecto de distribuição de distribuição dos percentuais em cima dos 75% que é os 25% que é o variável os 75% é fixo e eu acho também plausível o que o senhor falou recentemente comigo, presidente que não deve ser uma forma de bolo a gente tem que fazer essa discussão em conjunto e eu acho que com todas as bancadas para que a gente possa fazer uma distribuição de equidade a todos os nossos munícipes obrigado não havendo mais discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 3.917 2022 primeiro turno dispõe sobre a desafetação dos trechos de rodovia que especifica e autoriza o poder executivo a doar a área correspondente ao município de Ipaba de autoria do deputado Rafael Martins relatoria do deputado Zella Viola a que eu indago está em condição da emissão do parecer em condições senhor presidente com a palavra deputado Zella Viola de autoria do deputado Rafael Martins o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a desafetação dos trechos de rodovia que especifica e autoriza o poder executivo a doar a área correspondente ao município de Ipaba o projeto de lei nº 3.917 de 2022 em seu artigo primeiro determina a desafetação do trecho da rodovia MG 4.015 compreendida entre o quilômetro 4 e o quilômetro 5 da entrada de acesso ao córrego da semeia inteira até o encontro com a avenida José Rodrigues de Almeida o artigo segundo e seu parágrafo único autorizam o poder executivo a doar a área correspondente ao município de Ipaba destinando-se à instalação de via urbana e o artigo terceiro contém cláusula de reversão da área ao patrimônio estadual se fim do prazo de cinco anos contados da publicação da lei autorizativa não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo segundo de acordo com a classificação prevista no ordenamento jurídico brasileiro estradas e rodovias são bens de uso comum do povo pois destinam-se ao uso coletivo e em situações normais não se sujeitam a autorização prévia do estado nem a pagamento por sua utilização é importante observar que por tal razão a transferência do citado trecho ao patrimônio do município de Ipaba não implica alteração em sua natureza jurídica uma vez que ele continuará inserido na comunidade como meio de passagem pública a modificação básica incidirá somente sobre sua titularidade que passará a integrar o domínio público municipal e consequentemente será do município de Ipaba que assumirá a responsabilidade pelas obras e sua manutenção e conservação com relação a transferência da titularidade de bens públicos as regras básicas constam no artigo 18 da constituição do estado que exige avaliação prévia autorização legislativa e licitação para iluminação de imóveis o disposto excepciona a exigência de processo licitatório quando se tratar de doação e permuta na forma da lei há que se observar também o artigo 76 da lei federal número 14.133 de 1º de abril de 2021 que institui normas para licitações e contratos da administração pública para transferência de domínio do patrimônio público ainda que para outro ente da federação para bens imóveis o inciso primeiro deste dispositivo exige autorização legislativa e licitação na modalidade de leilão dispensada esta última no caso de doação entre outros institutos previstos na lei para que determinado bem imóvel do estado seja objeto de doação que é uma forma de alienação é imprescindível sua desafetação ou seja a perda de sua finalidade pública esta ocorre normalmente na própria lei que autoriza a transferência do bem seja de maneira explícita conforme consta no artigo 1º da proposição em análise seja de forma implícita quando não há referência expressa a desafetação nesse sentido é imperativa a subordinação da transferência ao interesse público cuida-se aliás do princípio de observância obrigatória pela administração estadual pois no trato da coisa pública prepondera o que é conveniente para a coletividade ademais verifica-se a concordância do donatário com a operação hora discutida como se depreende da leitura de ofício número 18 de 2023 da prefeitura do município de Pab por sua vez a secretaria de estado de infraestrutura e mobilidade encaminhou a nota técnica número 104 de 2022 do departamento de edificações e estradas de rodagem do estado de Minas Gerais em que esta autarquia informa não vislumbrar óbvice a transferência pretendida contudo retificou a descrição do trecho e fez sugestões quanto a redação do projeto a doação do trecho rodoviário objeto da proposição em estudo transfere ao referido município a obrigação pela manutenção e conservação da via pública viabilizando a realização de benfeitorias e a efetivação de futuras obras em sua recuperação sendo portanto meritório e oportuno embora não haja óbvio se a tramitação da matéria em apreço apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1 com o fim de adequar o projeto à técnica legislativa pelo aduzido concluímos pela judicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 3.917 de 2022 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o poder executivo a doar ao município de Ipaba a área correspondente a assembleia legislativa do estado de minas decreta artigo 1º fica desafetado o trecho da rodovia AMG 4.015 compreendido entre o quilômetro 3,8 e o quilômetro 5 no município de Ipaba artigo 2º fica o poder executivo autorizado a doar ao município de Ipaba a área correspondente ao trecho de rodovia de que trata o artigo 1º parágrafo 1º a área que se refere ao caput integrará o perímetro urbano do município de Ipaba e destina-se a instalação de via urbana artigo 3º a área objeto da doação de que trata essa lei reverterá o patrimônio do estado se fim do prazo de 5 anos contados da publicação desta lei não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 2º artigo 4º essa lei entre vigor na data de sua publicação parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 4.075 de 2022 primeiro turno dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o poder executivo a doar as áreas correspondentes ao município de Matipó de autoria do deputado João Magalhães relatoria do deputado Tiago Cota tendo em vista a questão dos prazos regimentais e a ausência do relator promovemos a redesignação de um novo relator para o deputado Charles Santos indagando ou mesmo está em condição da emissão do parecer estou em condições presidente com a palavra deputado Charles Santos muito obrigado senhor presidente o projeto de lei 4.075 2022 de autoria do deputado João Magalhães em seu artigo primeiro determina a desafetação do trecho da rodovia AMG 2960 compreendido entre o quilômetro zero e o quilômetro 3,4 com extensão de 3,4 KM em seu artigo segundo autoriza o poder executivo a doar ao município de Matipó a área correspondente a esse trecho rodoviário a fim de que passe a integrar o perímetro urbano municipal como via urbana por fim o artigo terceiro a proposição estabelece que o trecho objetivo da doação reverterá o patrimônio do estado se no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a destinação prevista de acordo com a classificação estabelecida no ordenamento jurídico estradas e rodovias são bens de uso comum do povo pois destinam-se ao uso coletivo e em situações normais não se sujeitam a autorização prévia do estado nem a pagamento por sua utilização em estado a se manifestar sobre a matéria a secretaria de estado de governo enviou a nota técnica número 28 2023 do departamento de estradas de rodagem do estado de minas gerais DRMG em que este se pronuncia favoravelmente a tramitação pretendida não há óbice portanto a tramitação do projeto porém apresentamos o substitutivo número 1 ao final deste parecer com os propósitos de adequar a cláusula de reversão a modalidade de transmissão de domínio e para adequar o texto da proposição a técnica legislativa pelo aduzido concluímos pela juridicidade constitucionalidade legalidade do projeto de lei 4.075 de 2022 na forma do substitutivo número 1 a seguir redigido substitutivo número 1 dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o poder executivo a doar ao município de Matipó a área correspondente a assembleia legislativa do estado de Minas Gerais decreta artigo 1 fica desafetado o trecho da rodovia AMG 2960 compreendido entre o quilômetro zero e o quilômetro 3,4 com extensão de 3,4 quilômetros 3,4 quilômetros artigo 2 fica o poder executivo autorizado a doar ao município de Matipó a área correspondente ao trecho de rodovia de que trata o artigo primeiro parágrafo único a área que se refere ao CAPT integrará o perímetro urbano do município e destina-se à instalação de via urbana artigo 3 a área objetivo da doação de que trata esta área reverterá o patrimônio do doador se fim do prazo de cinco anos contados da publicação desta lei não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo segundo artigo 4 esta lei entre em vigor na data de sua publicação é o parecer senhor presidente parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 317 de 2023 primeiro turno altera a lei 6.763 de 26 de dezembro de 1975 que consolida a legislação tributária do estado de minas gerais e da outras providências de autoria da deputada lute falcão relatoria do deputado charles santos a quem o indago está em condição da emissão do parecer com a palavra deputado charles santos de autoria da deputada lute falcão o projeto de lei empígrafe insere o parágrafo quarto ao artigo 16 da lei 6.763 de 26 de dezembro de 1975 na reunião do dia 23 do 5 de 2023 a proposição foi baixada em diligência a secretaria de estado de fazenda para que se manifestasse quanto a viabilidade da medida e seus impactos para a fiscalização o projeto de o projeto em tela pretende inserir o parágrafo quarto ao artigo 16 da lei 6.763 de 26 de dezembro de 1975 que consolida a legislação tributária do estado para dispor que o domicílio fiscal do contribuinte poderá ser localizado em escritório compartilhado salvo incompatibilidade com a natureza da atividade empresarial desenvolvida assim definida em regulamento a competência para legislar sobre direito tributário nos termos do artigo 24 inciso primeiro da constituição federal é concorrente entre união e estados distrito federal e municípios dessa forma o estado está autorizado a legislar sobre o tema ademais no que se refere a iniciativa para deflagrar o processo legislativo inexiste norma instituidora de iniciativa privada do governador nesse sentido o artigo 66 inciso terceiro da constituição estadual estabelece as matérias de competência privativa do governador do estado entre as quais não se insere a matéria tributária do exame detido da matéria constata-se que não há óbices jurídicos para a sua tramitação nesta casa alguns estados da federação já autorizaram a utilização de escritórios compartilhados como é o caso de Mato Grosso do Sul a partir da edição do decreto de número 15.540 de 2020 que alterou o regulamento de ICMS daquela localidade em resposta a diligência solicitada por esta comissão a secretaria de estado de fazenda manifestou-se favoravelmente a tramitação da proposta em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade ilegalidade do projeto de lei 317 de 2023 é o parecer presidente o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 497 2023 primeiro turno autoriza o poder executivo a doar ao município de rio acima o imóvel que especifica de autoria do deputado alencar da silveira júnior relatoria do deputado charles santos a quem o indago está em condição da emissão do parecer também estou em condições presidente com a palavra deputado charles santos obrigado senhor presidente o projeto de lei 497 de 2023 de autoria do nobre deputado alencar da silveira júnior tem por objetivo autorizar o poder executivo a doar ao município de rio acima o imóvel com área total de 2.100 metros quadrados situado na rua José Gonçalves dos Santos lotes de terreno números 6, 7, 8 e 9 naquele município registrado sob o número sob a matrícula número 5.714 a folha 204 do livro número 3E do cartório de registro de imóveis da comarca de Nova Lima vê-se que o município de rio acima apresentou o ofício 101 2023 em que solicita alienação do bem em questão assim embora não haja óbvia tramitação da matéria em análise apresentamos no final deste parecer o substitutivo número 1 com a finalidade de adequar o texto a técnica legislativa em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 497 de 2023 na forma do substitutivo do substitutivo número 1 a ser redigido substitutivo número 1 autoriza o poder executivo a doar o município de rio acima o imóvel que especifica assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta só faltando tem outra coisa faltando a terceira parte posso seguir? ou estou a terceira parte ou estou a terceira parte a terceira parte a terceira parte posso seguir? pode prosseguindo senhor presidente a assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1 fica o poder executivo autorizado a doar o município de rio acima o imóvel com área total de 2.100 m² situado na rua José Gonçalves dos Santos lotes de terreno número 6 7 e 8 8 e 9 naquele município registrado sobre a matrícula 5.714 a folha 204 do livro 3E no cartório de registro de imóveis da comarca de Nova Lima parágrafo único o imóvel a que se refere o CAPT destina-se a prestação de serviços públicos de saúde artigo 2 o imóvel de que trata esta lei reverterá o patrimônio do estado se fim do prazo de 5 anos contados da lavratura da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo primeiro artigo 3 esta lei entre vigor na data de sua publicação é o parecer presidente o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 516 de 2023 primeiro turno dispõe sobre o vídeo monitoramento das rodovias estaduais através de câmeras vinculadas ao sistema do centro de controle operacional cco do departamento de edificações e estradas de rodagem de minas gerais de rmg e da outras providências de autoria da deputada ale portela relatoria do deputado charles santos aqui em dar que está em condição da emissão do parecer senhor presidente dada a relevância e importância do projeto parabenizando e cumprimentando a iniciativa da nobre deputada ale portela nós percebemos aqui a necessidade de baixar o projeto em diligência e encaminhando a proposição ao departamento de estradas e rodagem primeira coordenadoria regional para que informe se o centro de controle operacional cco realize o vídeo o vídeo monitoramento e fiscalização eletrônica das rodovias do estado que foram objeto de concessão para exploração de rodovias e a secretaria de estado de infraestrutura e mobilidade para que informe o impacto financeiro que a implantação e manutenção de câmera de segurança e de controle de tráfego interligada ao cco do dr poderão causar sobre os contratos de concessão para exploração de rodovias do estado atualmente em vigor o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado projeto de lei 598 de 2023 primeiro turno autoriza o poder executivo aduá ao município de Janaúba o imóvel que especifica de autoria do deputado Tadeu Martins Leite de minha relatoria da qual estou apresentando um requerimento para que seja encaminhado o baixado de inteligência a secretaria de estado de governo para que informe sobre a situação efetiva do imóvel se há algum óbvio se a transferência de domínio pleiteada o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado projeto de lei 714 de 2023 primeiro turno reconhece a festa de Santo Antônio de Pádua do município de Mato Verde como de relevante interesse cultural do estado de autoria do deputado Oscar Teixeira relatoria do deputado Zela Viola a qual o indago está em condição da emissão do parecer em condições senhor presidente com a palavra deputado Zela Viola de autoria do deputado Oscar Teixeira a proposição em epígrafe reconhece a festa de Santo Antônio de Pádua do município de Mato Verde como de relevante interesse cultural do estado a proposição em análise pretende reconhecer a festa de Santo Antônio de Pádua do município de Mato Verde como de relevante interesse cultural do estado quanto a competência para legislar sobre a matéria o artigo 24 inciso 7 da constituição da república confere a união aos estados e ao distrito federal competência concorrente para legislar sobre a proteção ao patrimônio histórico cultural artístico turístico e paisagístico por sua vez leis de reconhecimento do relevante interesse que contém título de natureza honorífica cuja finalidade é valorizar promover e difundir a cultura mineira e as manifestações expressões e bens que reforcem nossas identidades memória coletiva e sentimento de pertencimento aos grupos formadores da nossa sociedade essas leis não guardam relação com as medidas de acautelamento antes mencionadas e que são próprias do poder executivo por fim esclarecemos que não compete a esta comissão se pronunciar sobre o mérito da proposta caber na comissão de cultura a seguir realizar esta análise com base nos elementos fáticos de que dispõe em face do exposto concluímos pela judicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 714 de 2023 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 reconhece como de relevante interesse cultural do estado a festa de santo antônio de pado do município de mato verde a assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1 fica reconhecida como de relevante interesse cultural do estado nos termos da lei número 24.219 de 15 de julho de 2022 a festa de santo antônio de pado do município de mato verde o artigo segundo o reconhecimento de que trata essa lei conforme dispõe o artigo segundo da lei número 24.219 de 2022 tem por objetivo valorizar bens expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira artigo 3 esta lei entra em vigor na data de sua publicação o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 851 de 2023 primeiro turno dispõe sobre a instituição da política estadual contra o etarismo com o objetivo de combater a discriminação e promover a igualdade de oportunidades entre as diferentes faixas etárias e da outras providências de autoria da deputada Marli Ribeiro relatoria do deputado Charles Santos o qual indago está em condição da emissão do parecer em condições presidente com a palavra deputado Charles Santos de autoria da deputada Marli Ribeiro o projeto de lei 851 de 2023 dispõe sobre a instituição da política estadual contra o etarismo com o objetivo de combater a discriminação e promover a igualdade de oportunidades entre as diferentes faixas etárias e da outras providências de plano assinala-se que a proposição observa a competência legislativa otorgada ao estado membro pela constituição federal de 1988 com efeito segundo o disposto no artigo 24 inciso 4 da carta da república cabe ao estado federado legislar concorrentemente com a união sobre educação cultura e desporto e a proposta do projeto em apreço não é outra se não disponibilizar meios de educação que visem a introjetar nas pessoas a importância do combate do preconceito contra idosos este se manifesta mediante ações diretas ou indiretas em que alguém é excluído considerado diferente ignorado ou tratado como se não existisse devido a sua idade e pode ser identificado como ageísmo idadismo etarismo ou idosismo a proposição dessa forma tem o mérito de buscar implementar e divulgar em âmbito estadual os dispositivos da lei federal 10.741 de 1º de outubro de 2003 que institui o estatuto da pessoa idosa em especial aqueles que estabelecem como direitos da pessoa idosa a proteção contra qualquer tipo de discriminação e a viabilização de formas alternativas de participação e convívio da pessoa idosa com as demais gerações porém o projeto necessita de ajustes com efeito seu artigo 5º deve ser suprimido por tratar de matéria de competência exclusiva do governador do estado sobre a necessidade de regulamentação administrativa dos comandos de lei estadual para promover as adequações necessárias apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1 em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 851 de 2003 na forma do substitutivo número 1 a ser apresentado substitutivo número 1 dispõe sobre a instituição da política estadual contra o etarismo com o objetivo de combater a discriminação e promover a igualdade de oportunidades entre pessoas das diferentes faixas etárias e das outras providências a assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1 esta lei institui a política contra o etarismo definido como qualquer discriminação baseada na idade que tenha o propósito ou efeito de anular ou restringir o reconhecimento o gozo ou o exercício em igualdade de condições dos direitos humanos e liberdades fundamentais artigo 2 são os objetivos desta lei primeiro promover a igualdade de oportunidades entre as diferentes faixas etárias garantindo a participação e representatividade de todas as idades nos espaços públicos e privados segundo combater a discriminação e preconceito relacionados à idade criar condições para a inclusão social e o exercício pleno dos direitos das pessoas de todas as faixas etárias terceiro incentivar a interação e o diálogo entre as diferentes gerações promovendo a troca de experiências e conhecimentos quarto garantir o respeito aos direitos e as garantias fundamentais das pessoas independente de sua idade quinto fomentar a criação de políticas públicas e privadas que contemplem a diversidade etária e garantam a equidade no acesso aos recursos e oportunidades artigo 3 para a efetivação da política de combate ao etarismo poderão ser adotadas as seguintes medidas sem prejuízo de outras previstas em regulamento primeiro realização de campanhas educativas e de conscientização sobre a importância do respeito às diferentes faixas etárias e os efeitos negativos do etarismo segundo estabelecimento de parcerias com organizações da sociedade civil empresas e instituições de ensino visando a promoção da diversidade etária e a prevenção e enfrentamento do etarismo terceiro criação de mecanismo para a denúncia e apuração de casos de discriminação etária bem como para a responsabilização dos infratores quarto elaboração e implementação de políticas públicas específicas que visem a inclusão e a participação ativa das diferentes faixas etárias nos diversos setores da sociedade quinto capacitação de profissionais da educação saúde assistência social e demais áreas afins com o objetivo de promover igualdade e o respeito à diversidade etária artigo quarto esta lei entre vigor na data de sua publicação é o parecer presidente o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 884 2023 primeiro turno institui a campanha check up feminino para orientação e prevenção de doenças no estado de autoria da deputada Lúdi Falcão relatoria do deputado Zé Laviola a quem eu indago está em condição da emissão do parecer em condições senhor presidente com a palavra deputado Zé Laviola de autoria da deputada Lúdi Falcão o projeto de lei em análise institui a campanha check up feminino para orientação e prevenção de doenças no estado de Minas Gerais o projeto de lei em análise pretende instituir no estado a campanha de check up feminino com o objetivo de orientar as mulheres sobre o diagnóstico precoce e a prevenção de doenças tem sido frequente a apresentação de projetos de lei de iniciativa parlamentar dispondo sobre a criação de programas e campanhas ou simplesmente autorizando o executivo a instituir ações dessa natureza assunto importante sob a ótica do interesse público porém delicado se apreciado sob a ótica do ordenamento constitucional por outro lado o projeto traz medidas importantes para a saúde e tratamento digno da mulher estando a matéria inserida no rol de competências legiferantes do estado a construção da república dispõe no seu artigo 24 inciso 12 que compete a união aos estados e ao distrito federal legislar concorrentemente sobre proteção e defesa da saúde já o artigo 196 dispõe que a saúde é direito de todos e dever do estado que deve ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outras e de outros agravos verificamos no ordenamento jurídico estadual a lei número 24 mil 333 de 2023 que dispõe sobre a caderneta de saúde da mulher com previsão que abarca as medidas do projeto em estudo com exceção da prevista no inciso quinto assim sendo apresentamos ao final do parecer o substituto número 1 para inserir o inciso sexto no artigo segundo daquela lei com a previsão da citada medida concluímos pois pela juridicidade constitucionalidade de legalidade do projeto de lei número 884 de 2023 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 acrescenta o inciso sexto ao artigo segundo da lei número 24 mil 333 de 25 de maio de 2023 que dispõe sobre a caderneta da saúde da mulher a assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo primeiro fica acrescentado ao artigo segundo da lei número 24 mil 333 de 25 de maio de 2023 o seguinte inciso sexto artigo segundo inciso sexto difundir informações sobre as doenças femininas mais comuns e suas formas de prevenção artigo segundo esta lei entre vigor na data de sua publicação o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 897 2023 primeiro turno autoriza o poder executivo a doar ao município de goianá o imóvel que especifica de autoria do deputado noraldino júnior relatoria do deputado zela viola que eu indago está em condição da emissão do parecer senhor presidente eu apresento requerimento de diligência ao autor para que considerando a informação da nota técnica número 2 de 2023 da superintendência de planejamento gestão e finanças em que este órgão solicita que a área em discussão não inclui terreno diretamente destinado a faixa de domínio da rodovia nem as áreas destinadas para o sítio aeroportuário do aeroporto regional da zona da mata enviamos um memorial descritivo da área a ser desmembrada indicando a partir de levantamento topográfico suas coordenadas geográficas em atendimento ao que estabelecem as normas da bnt e a prefeitura municipal de goianá para que declare sua quiescência ao negócio jurídico que se pretende efetivar o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado projeto de lei 929 de 2023 primeiro turno autorizo o poder executivo a doar ao município de Sarzedo o trecho compreendido entre o quilômetro 25,5 e o quilômetro 33,4 da rodovia MG 040 e da outras providências de autoria da deputada Ione Pinheiro relatoria do deputado Charles Santos o qual indago está em condição da emissão do parecer em condições presidente na verdade vou apresentar presidente um requerimento com o objetivo de que a proposição seja baixada em diligência ao DR ao departamento de edificações e estradas de rodagem do estado de Minas Gerais para que opinem sobre a viabilidade da matéria embora tenham sido colacionados ao processo documentos oriundos da mencionada autarquia declarando a concordância com a alienação proposta o ofício número 126 2020 relativo ao segmento rodoviário compreendido entre o quilômetro 29 e o quilômetro 30,4 não estará assinado e tampouco a manifestação a respeito do trecho situado entre o quilômetro 30,4 e o quilômetro 33,4 este é o requerimento presidente o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado como o próximo projeto é de minha autoria eu passo a presidência ao deputado Tiago Cota para que ele faça a chamada e a condução dos trabalhos primeiro gostaria de parabenizar a condução dos trabalhos do nosso presidente Arnaldo tenho certeza que nesse segundo semestre nós teremos ainda mais e mais trabalhos pela frente para conduzirmos através dessa comissão Minas Gerais para um caminho sempre mais profícuo e eu tenho muito orgulho particular de poder fazer parte da CCJ onde eu aprendo a cada dia sobre a liderança de vossa excelência projeto de lei número 931 de 2023 em primeiro turno autoriza a desafetação e a doação de trechos rodoviários para fins de municipalização autor deputado Arnaldo Silva relator deputado Charles Santos ao qual indago se está pronto para a relatoria senhor presidente estou apresentando também o requerimento baixando a proposição em dirigência a secretaria de estado de governo para que esta se manifeste sobre a viabilidade da matéria em votação requerimento os deputados e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento e devolvo a palavra ao nosso presidente Arnaldo agradeço muito o deputado Tiago Cota sem dúvida nenhuma tem contribuído e colaborado muito com os trabalhos desta comissão projeto de lei 967 2023 primeiro turno autoriza o poder executivo a doar ao município de Córrego Fundo o imóvel que especifica de autoria do deputado Carlos Soares relatoria do deputado Bruno Engler tendo em vista os prazos regimentais a ausência do relator eu faço a redistribuição a redesignação do relator avocando a relatoria apresentando requerimento de diligência a secretaria de estado de governo para que informe a esta assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbvio se a transferência de domínio pleiteada o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado projeto de lei 970 de 2023 primeiro turno dispõe sobre a desafetação da rodovia que especifica e autoriza o poder executivo a doar ao município de Arapurã a área correspondente de autoria do deputado Raul Belen de minha relatoria estou apresentando requerimento para que a proposição seja baixada em diligência a secretaria de estado de governo para que esta se manifeste sobre a viabilidade da matéria o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado projeto de lei 976 de 2023 primeiro turno declara como patrimônio histórico cultural religioso e social de natureza material e imaterial de Minas Gerais as garrafadas produzidas pelo povo Borum Pochanac originais da cidade de Caratinga consideradas remanescentes vivos dos povos aimorés com Guarani que vivem hoje na cidade de Ipanema de autoria do deputado Lelec Pimentel relatoria do deputado doutor Jean Freire a quem o indago está em condição da emissão do parecer com a palavra deputado doutor Jean Freire de autoria do deputado Lelec Pimentel a proposição em PIF declara como patrimônio histórico cultural religioso e social de natureza material e imaterial de Minas Gerais as garrafadas produzidas pelo povo Borum Pochanac a fim de valorizar a cultura e os saberes tradicionais desses povos originários considerados remanescentes vivos dos povos aimorés com Guarani que vivem hoje na cidade de Ipanema tais garrafadas são misturadas de elementos dispostos na natureza feitas para agir sobre o bem-estar físico dos que delas fizeram uso elas são elaboradas a partir da sabedoria e do acuno prático dos ancestrais do povo Borum Pochanac sendo por isso parte da cultura religião e tradição dos povos indígenas consideradas um patrimônio cultural e como prática de medicina tradicional indígena ambos protegidas pela lei número 6001 de 19 de dezembro de 1973 conhecida como estatuto do índio artigo 3º e 4º a proposição e análise descreve as várias garrafadas existentes da cultura desse povo artigo 5º estabelece que o bem cultural de que trata poderá a critério dos órgãos responsáveis pela política de patrimônio cultural do estado de Minas Gerais ser objeto de proteção específica por meio de inventários tombamento registro ou de outros procedimentos administrativos pertinentes conforme a legislação aplicável artigo 6º no tocante a competência para legislar sobre a matéria o artigo 24 inciso 7º da constituição da república confere a união aos estados e ao distrito federal competência concorrente para legislar sobre proteção do patrimônio histórico cultural artístico turístico e paisagístico recentemente essa comissão de constituição e justiça passou a entender que é mais adequado reconhecer a relevância do bem cultural no âmbito estadual isto porque como se sabe a legislação federal dá sentido específico à terminologia declaração de patrimônio cultural relacionando-a ao conceito de um ato administrativo que descreve registra e estabelece salvaguardas jurídicas a um bem cultural este vem sendo o entendimento dessa comissão assim como a finalidade de aprimorar a redação do projeto e impedir a eventual alegação de ofensa ao princípio constitucional da separação de independência dos poderes já que a declaração como patrimônio cultural depende de análise e deliberação dos órgãos de proteção ao patrimônio cultural apresentamos o substitutivo número 1 que reconhece a relevância da manifestação popular e originária do território estadual em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 976 de 2023 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 reconhece como patrimônio histórico cultural religioso e social de natureza material e imaterial de Minas Gerais as garrafadas produzidas pelo povo Borum Potxanak originários da cidade de Caratinga considerados remanescentes vivos dos povos aimorés com Guarani que vivem hoje na cidade de Ipanema a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1 ficam reconhecidos como patrimônio histórico cultural religioso e social de natureza material e imaterial de Minas Gerais as garrafadas produzidas pelo povo Borum Potxanak originários da cidade de Caratinga considerados remanescentes vivos dos povos aimorés com Guarani que vivem hoje na cidade de Ipanema o reconhecimento de que trata essa lei conforme dispõe o artigo segundo da lei número 24 219 de 2022 tem como objetivo valorizar bens e expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira essa lei entre vigor na data de sua publicação esse é o parecer senhor presidente parecer está em discussão não havendo discussão parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram parecer está aprovado projeto de lei 1055 de 2023 primeiro turno ratifica o protocolo de intenções firmado entre os estados do Espírito Santo Minas Gerais Paraná Rio de Janeiro Rio Grande do Sul Santa Catarina e São Paulo com a finalidade de construir o consórcio de integração dos estados do sul e sudeste do Brasil de autoria do governador Romeu Zema eu avoquei a relatoria e tiro o projeto de pauta tendo em vista a ausência de pressupostos regimentais projeto de lei 1114 de 2023 primeiro turno autoriza o poder executivo a receber do município de conselheiro Lafayette mediante da ação em pagamento o imóvel que especifica de autoria do governador Romeu Zema também avoquei a relatoria e passo a leitura do parecer por intermédio da mensagem número 42 de 2023 o governador do estado enviou a esta casa o projeto de lei epígrafe que autoriza o poder executivo a receber mediante da ação em pagamento o imóvel que especifica publicada no diário oficial diário legislativo de 3 de 8 de 2023 foi a matéria distribuída às comissões de Constituição e Justiça de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária cabe a este órgão colegiado nos termos do artigo 102 inciso 3 a linha A combinado com o artigo 188 do regimento interno analisar a proposição quanto aos seus aspectos de juridicidade constitucionalidade e legalidade o projeto de lei 1114 de 2023 autoriza o poder executivo a receber em pagamento do município de Conselheiro Lafayette o imóvel com área de 35.613,65 metros quadrados situado no local denominado Morro da Mina naquele município registrado sobre o número R7 do 2029 livro 2 BV no cartório do primeiro ofício de registro imóveis da comarca de Conselheiro Lafayette em sua justificação o governador argumenta que a transferência do bem ao Estado será feita a título de dação e pagamento em razão do inadimplemento da contrapartida municipal pactuada no convênio número 306 de 2009 celebrado entre o município de Conselheiro Lafayette e o Estado de Minas Gerais por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde para a construção do pronto-socorro municipal de Conselheiro Lafayette ademais salientou que a SES manifestou interesse na operação hora discutida haja visto o interesse público na continuidade das obras de construção do Hospital Regional de Conselheiro Lafayette reduzindo a necessidade de deslocamento dos moradores da região à capital cabe esclarecer que o Instituto da dação em pagamento importa na entrega de um bem de qualquer espécie ou natureza com exceção de moeda corrente em benefício de credor certo com o intuito de solver uma obrigação se o credor concorda em receber o bem proposto pelo devedor a obrigação fica extinta pela entrega da coisa assim a dação em pagamento assemelha-se à permuta devendo se submeter a todos os pressupostos legais previstos para essa modalidade de transferência de patrimônio público na Constituição mineira o artigo 18 exige avaliação prévia autorização legislativa e licitação para alienação de imóveis o dispositivo excepciona a exigência de processo estatório quando se tratar de doação e permuta na forma da lei por seu turno o inciso 1 do artigo 76 da lei federal número 14.133 de 1º de abril de 2021 que institui normas para licitações e contratos de administração pública exige para bens imóveis autorização legislativa e licitação na modalidade de leilão dispensada esta no caso de dação em pagamento ademais essa norma determina a subordinação da transferência patrimonial ao interesse público o que fica claro com as informações do autor da matéria sobre a futura utilização do imóvel considerando o propósito de ampliar o atendimento médico hospitalar à população da região é importante observar que foi apensado ao processo o laudo de avaliação número 3 de 2023 apresentado pela secretaria de estado de saúde que determina por meio de método comparativo o valor venal do imóvel em R$ 25.973.516,77 consta ainda que foram observadas as normas da BNT 14.653.1 e 14.653.2 para a mencionada aferição por fim ressalto que foi juntada aos autos a lei complementar do município do conselheiro Lafayette número 156 de 29 de junho de 2022 no qual se confessa a existência da dívida municipal no valor de R$ 23.634.990,54 com o estado de Minas Gerais sujeito a revisão atualização e incidência de juros de mora calculados pela taxa selic até a efetiva ocorrência do pagamento em acréscimo foram também encaminhados os registros e o memorial descritivo da área em comenda assim embora não haja óbvia tramitação do projeto em análise apresentamos no final deste parecer o substitutivo número 1 com a finalidade de adequar o texto à técnica legislativa em face do exposto concluímos pela constitucionalidade legalidade e juridicidade do projeto de lei número 1114 de 2023 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 autoriza o poder executivo a receber em pagamento do município de conselheiro de conselheiro lafaiete a área que especifica assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1 fica o poder executivo autorizado a receber em pagamento do município de conselheiro lafaiete mediante da ação em pagamento o imóvel com área de 35 1.613,65 metros quadrados situado no local denominado morro da mina naquele município e registrado sob o número R7 291 do livro 2BV no cartório do primeiro ofício de registro de imóvel da comarca de conselheiro lafaiete parágrafo 1 a dação em pagamento que trata esta lei implica o pagamento para fins de quitação do débito no valor de 24.206.004 416,47 referente ao convênio número 306 2009 firmado dentro do município de conselheiro lafaiete e o estado por intermédio da secretaria de estado de saúde a incidência de juros de imóvel de correção monetária sobre o débito cessará a partir da assinatura de termos de cessão de posse do imóvel pelo município de conselheiro lafaiete em favor do estado artigo 2 o imóvel foi avaliado em 25.973.516 reais e 77 respeitadas as normas sobre gestão de imóveis patrimoniais no âmbito da administração pública direta autárquica e fundacional artigo 3 a oferta de imóvel pelo município de conselheiro lafaiete cujo valor supere o débito apurado implica a renúncia do devedor ao valor excedente artigo 4 esta lei entre vigor na data de sua publicação o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado passa a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário lembrando aos nobres deputados nós faremos a chamada em bloco e votação em bloco por relator vamos iniciar com os projetos de relatoria do deputado Charles Santos projeto de lei 1914 2015 turno único declara utilidade pública associação da fazendinha comunitária as faz concedo município de Três Marias de autoria do deputado deputado Elismar Prado projeto de lei 838 2023 turno único declara utilidade pública o grupo de apoio aos autistas pais e familiares de contagem a mais concedo município de contagem de autoria não é isso não perdoe a cor aqui está parecida pegadinha projeto de lei 870 2023 turno único declara utilidade pública agência para o desenvolvimento local integrado e sustentável porteirinha a deporte concedo no município de porteirinha de autoria do deputado Tadeu Martins Leite projeto de lei 871 de 2023 turno único declara utilidade pública a casa de recuperação desafio jovem vale de beraca concedo no município de porteirinha de autoria do deputado Tadeu Martins Leite projeto de lei 979 2023 turno único declara utilidade pública a casa ressurreição do idoso concedo no município de pedra azul de autoria do deputado Carlos Henrique são esses os projetos com a palavra o deputado Charles Santos senhor presidente em relação aos projetos 1914 de 2015 e 870 de 2023 concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade na forma apresentada os pareceres estão em discussão não havendo discussão os pareceres estão em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram os pareceres estão aprovados sobre os PLs 871 2023 e 979 de 2023 apresento requerimentos aos autores o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram requerimento aprovado passo agora a chamada dos projetos de relatoria do deputado Bruno Engler que tendo em vista sua ausência e os prazos regimentais eu avoquei fiz a redesignação de relatoria e vou fazer já também a leitura das conclusões dos pareceres projeto de lei 4.919 2018 declara utilidade pública associação cultural capoeira liberdade do brasil concedo município de pedralva projeto de lei 937 2023 de autoria primeiro de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva projeto de lei 937 2023 declara utilidade pública associação beneficente servir de diamantina concedo município de diamantina de autoria da deputada Ale Portela projeto de lei 960 de 2023 declara utilidade pública organização não governamental toque de vida concedo município de matéus lemme de autoria do deputado antônio carlos arantes em relação ao projeto 4.919 de 2018 concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado em relação aos projetos 937 2023 960 2023 apresento requerimento de diligência ao autor os requerimentos estão em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram os requerimentos estão aprovados faça agora a chamada dos projetos de lei de relatoria do deputado Zela Viola projeto de lei 3021 de 2021 turno único declaro utilidade pública associação trabalho arte e vida da zona da mata concedo no município de Muriaé só tem isso com a palavra deputado Zela Viola senhor presidente apresenta requerimento de diligência ao autor no PL 3021 de 2021 o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram requerimento aprovado passo agora a chamada dos projetos de lei de minha relatoria projeto de lei 3050 de 2021 da denominação ao trecho da rodovia MGC 354 que liga os municípios de Luminárias e Lavras de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva projeto de lei 4002 de 2022 declara utilidade pública o centro terapêutico levanta Dorcas com sede do município de Nova Serrana de autoria do deputado Fábio Avelar projeto de lei 4078 2022 da denominação rodovia MG332 no trecho de aproximadamente 20 quilômetros que liga o município de bom sucesso ao trevo da BR381 na rodovia Fernão Dias de autoria do deputado Gustavo Aladares em todos os projetos concluo pela judicidade constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada e nos projetos 4002 de 2022 e 4078 na forma do substitutivo número 1 apresentado todos os pareceres e substitutivos estão em discussão não havendo discussão os pareceres estão em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram os pareceres estão aprovados faço agora a chamada dos projetos de relatoria do deputado Tiago Cota projeto de lei 4038 de 2022 turno único declara utilidade pública associação de desenvolvimento dos pequenos produtores rurais do município de Patiz concede no município de Patiz de autoria do deputado Gil Pereira projeto de lei 911 de 2023 turno único declara utilidade pública associação centro de desenvolvimento do autista CDA concede no município de Paraguaçu de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior com a palavra deputado Tiago Cota presidente projeto de lei 4038 de 2023 concluo pela juridicidade constitucionalidade legalidade do projeto na forma apresentada projeto de lei 911 de 2023 concluímos apresentando requerimento de diligência ao autor o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado faça agora a chamada dos projetos de lei de relatoria do deputado doutor Jean Freire projeto de lei 815 de 2023 turno único declara utilidade pública associação indígena do povo caturamã aica concede no município de São Joaquim de Bicas de autoria da deputada Bela Gonçalves projeto de lei 904 de 2023 turno único declara utilidade pública associação de proteção e assistência aos condenados a PAC concede no município de Visconde do Rio Branco de autoria do deputado Betão projeto de lei 983 de 2023 turno único declara utilidade pública associação de promoção e assistência a Nossa Senhora de Guadalupe concede no município de Varginha de autoria do deputado professor Cleiton e projeto de lei 985 de 2023 turno único declara utilidade pública associação divinopolitana de escoteiros ADE concede no município de Divinópolis de autoria da deputada Lohana com a palavra deputado doutor Jean Freire Sr. Presidente ao PL 815 PL 904 apresenta requerimento de diligência ao autor os requerimentos estão em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram os requerimentos estão aprovados aos PL 983 e 985 concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada os pareceres estão em discussão não havendo discussão os pareceres estão em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram os pareceres estão aprovados faça agora a chamada e a leitura dos projetos de lei de relatoria do deputado Lucas Lasmar tendo em vista os prazos regimentais e a sua ausência faço a redesignação do relator o deputado doutor Jean Freire indago o relator se está em condição da emissão dos pareceres sim senhor presidente projeto de lei 838 2023 turno único declara utilidade pública o grupo de apoio aos autistas pais e familiares de contagem a mais concedo do município de contagem de autoria do deputado Cristiano Silveira projeto de lei 918 2023 turno único declara utilidade pública o grupo de missões de olhos nos vales instituto reconstruir concedo do município de Ipaba de autoria do deputado Celinho Citrocel projeto de lei 957 2023 turno único declara utilidade pública a associação de cavaleiros do vale do aço a cava concedo no município de Ipatinga de autoria do deputado Celinho Citrocel com a palavra do deputado doutor Jean Freire aos projetos de lei 838 918 concluo pela juridicidade constitucionalidade legalidade dos projetos na forma apresentada os pareceres estão em discussão não havendo discussão os pareceres estão em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram os pareceres estão aprovados ao projeto de lei 957 apresenta requerimento de diligência ao autor o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento a discussão e a votação de proposições da comissão temos à mesa alguns requerimentos para que sejam apreciados pela comissão requerimento de comissão número 3.343 2023 de autoria do deputado grego da fundação os termos regimentais requer que seja realizada a consulta pública no site desta assembleia legislativa sobre o projeto de lei número 8 de 2023 que institui o dia estadual do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional a ser comemorado anualmente em 13 de outubro o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado requerimento de comissão número 3.238 de 2023 de autoria do deputado Zé Guilherme que requer nos termos regimentais seja realizada a consulta pública no site desta assembleia legislativa sobre o tema da neuromielite óptica com o intuito de subsidiar a análise do projeto de lei 3.244 de 2021 o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado requerimento de comissão número 3.520 de 2023 de autoria do deputado professor Clayton o deputado requer nos termos regimentais que seja encaminhada a secretaria de estado planejamento de minas gerais o PL 1055 de 2023 para que informe o impacto da medida posto que existe criação de cargos contratação de pessoal aporte de recursos por parte do estado apontando de onde sairão os recursos para cobrir o gasto bem como a ordenação de despesa pelo chefe do executivo presente pedido se faz para adequar o projeto às exigências da constituição federal e a lei de responsabilidade fiscal posto que essa comissão não poderia proceder o projeto sem as documentações exigidas o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado requerimento de comissão número 3.519 de 2023 de autoria do deputado professor cleitor requer nos termos regimentais seja encaminhada a advocacia geral do estado o projeto de lei 1055 de 2023 em diligência para que a AGE se manifeste sobre a legalidade da clausa 53 do protocolo de intenções posto que o protocolo cria uma atribuição para a AGE que não existe na lei complementar que regulamenta a atuação desta tratando-se de um protocolo contrariando disposição legal requerimento está em votação os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram requerimento está aprovado como há dois requerimentos de minha autoria eu passo a palavra ao deputado Tiago Cota para que ele faça a chamada leitura e submeta a apreciação da comissão requerimento de comissão 3.530 de 2023 deputado que ele subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 parágrafo quinto do redimento interno seja realizada audiência pública para observando os limites de competência dessa comissão debater os critérios legais e constitucionais da efetiva aplicação da lei de responsabilidade fiscal pelo estado tendo em vista os constantes argumentos utilizados pelo poder executivo ao invocar sua incidência como justificativa para negar direitos e indeferir pleitos que tenham impacto financeiro e ao mesmo tempo não a considerar ao tomar decisões que igualmente tem impacto no orçamento público e estadual requer ainda que seja convidada a comissão de fiscalização financeira e orçamentária desta casa sala de comissões sede de agosto de 2023 deputado Arnaldo Silva em votação requerimento os deputados que eu aprovo permitem como se encontram aprovado requerimento 3.526 de 2023 deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 para o 5º regimento em termos seja realizada audiência pública para observando os limites da competência dessa comissão debater os critérios legais constitucionais para a concessão dos regimes especiais de tributação no estado bem como para tratar dos atributos de sua publicização tendo em vista os aspectos objetividade concretude transparência e controle social dos referidos regimes especiais no que se refere ao inteiro teor do tratamento tributário concedido além da garantia da ampla e restrita prerrogativa fiscalizatória e legislativa do poder legislativo nos termos da lei e seja convidada também com a comissão de fiscalização financeira e orçamentária para referida audiência sala de comissões 7 de agosto de 2003 deputado Arnaldo Silva em votação requerimentos deputados que aprovam o momento como se contra aprovado o requerimento devolvo a presidência para o deputado Arnaldo agradeço ao deputado Tiago Cota agradeço também a colaboração e o trabalho desempenhado por todos os membros desta comissão nós da Nivis retornamos os trabalhos no segundo semestre e se Deus quiser nós iremos promover mais uma vez um grande desempenho na apreciação na discussão e na aprovação dos projetos de autoria principalmente dos nobres parlamentares como também os projetos dos órgãos de poder do governo do estado do tribunal de justiça de Minas Gerais da defensoria pública do ministério público que é esse o nosso trabalho aqui na comissão cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos o ministério público do presidente e em seguida o ministério público que é muito importante e em seguida o ministério público Obrigado.